Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo! Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que tá chegando aqui... É, o cenário tá... tá diferente, né? O cenário tá diferente. Pois é, tem alguém passeando aí, ó. Coezuca! E aí? O que você tá fazendo aí? Como é que você subiu aí? Hein? Fala com a galera aí, ó. Você que tá chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Ela tá achando interessante ali a Estrela da Morte, Star Wars ali. Você que tá chegando, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho. Também deixar aquele like maroto no vídeo aqui, ó, botãozinho vermelho, você se inscreve. Zoca! Senta aí, filho. Senta, senta, senta. Bonitinha, senta. Senta, senta. Senta, senta. Não? Quer passear? Quer passear? Então, a gente chega aqui com mais um vídeo, com muitas notícias do Flamengo pra vocês. E, cara, eu vou falar uma coisa aqui já de cara. Eu lembrar você que tem aqui o bônus da BR4Bet, tem o Aviator pra você conhecer. O bônus da BR4Bet 100% até R$300 no primeiro depósito. Tá aqui, ó. QR Code, aponta o celular pra cá. Você não vai se arrepender. E lembrar que a Outsider te leva pra qualquer viagem, né? Seja onde você quiser, no mundo. Viagem com o Mengão, Copa do Mundo. Você pode ir pra qualquer lugar com o desconto do Paparazzo Rubro Negro na Outsider Tours. Então, eu chego aqui também lembrando você que você tem... Eita, ela vai derrubar tudo. Não foi boa ideia. Ela tá destruindo o meu cenário. É, Zoca? Não vai dar certo contigo não, hein? Pronto, você fica aqui embaixo que é melhor. Seu lugar é aqui embaixo, não é ali em cima não. Bem, vamos lá, galera. Seguinte, foi só pra animar um pouquinho a galera, pra galera conhecer também a minha cachorrinha, a Zoca, que faz a minha alegria diariamente. Os cachorros são nossos fiéis companheiros sempre, né? Passar pra vocês aqui algumas notícias importantes. Inclusive, eu acho que a mais importante do vídeo e que deixa a gente um pouco preocupado é essa do Vilmar Roldan, né? O árbitro escolhido pela Comebol. Inclusive, o Thiago Pereira, ex-assessor de imprensa do Flamengo, acabou de comentar aqui. Aquele pênalti que marcou do Cuédiá foi piada. Olha o pessoal reclamando aqui, muita gente reclamando. Olha, tá aqui, ó. A Yane Ellen, que trabalha com a gente, postou o seguinte. Vilmar Roldan vai apitar Vélez e Flamengo na próxima quarta. Pra quem não lembra, foi o árbitro daquela final do Flamengo independente na Sul-Americana 2017. Também já foi acusado de chamar o Juan Marrentinho, né? Ex-jogador do Flamengo lateral, de macaco. Em partida que apitou do São Paulo. E o São Paulo, por exemplo, e vários outros clubes brasileiros sempre foram eliminados com o Vilmar Roldan. E ele já também prejudicou vários jogos com o próprio Palmeiras e Atlético Mineiro. É um árbitro polêmico e que já causou muito prejuízo ao Flamengo, né? Escolheram, então, ele pra primeira partida entre Vélez e Flamengo na quarta-feira. E aí, cara, a gente fica... Não tem como a gente não pensar que o Vélez é o último argentino na Libertadores desse ano. E enfrenta justamente o Flamengo e a outra semifinal. A gente tem dois brasileiros, ou seja, Flamengo passando do Vélez é final brasileira com certeza. Independente de quem passe da outra semifinal. Então a gente fica realmente receoso, né? Eu mandei aqui, inclusive, um áudio aqui. Conversei com o Deco SRN, né? Que também tem canal aqui no YouTube. Meu amigo fazia o 11h30 com a gente. E ele respondeu o seguinte. Escuta aí, galera, o que o Deco falou. A única vantagem é que esse cara aí apeta o primeiro jogo. Entendeu? Qualquer merda que der, a gente vai reversando o Maracanã. Sacou? Eu vi o jogo do Vélez. O time do Vélez é muito fraquinho, velho. Tem que tomar cuidado só com as laterais do campo. Que é o que tá acontecendo de problema no Flamengo. O Flamengo não tá fechando o corredor lateral. É verdade. Tô falando isso direto nas minhas lives. Ou os jogadores de frente ajudam na marcação fechar ali, ajudar o Everton, o João Gomes e o Thiago Maio vai ficar completado. Eles jogam com o Hanson do lado esquerdo e com o Orelhão do lado direito. O Maximo Perroni, que é o cérebro do meio campo, tá machucado. Entendeu? Esse cara aí, esse Bilmar Rodin, ele estragou o jogo entre o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Eu falei isso aqui. É, Papa, mas isso eu não sei não, cara. Financeiramente, pra eles é muito pior, irmão. É muito pior. No caso... No caso da Comebol. Os argentinos estão falando aí que vão vir 4 mil aqui e tal. Irmão, viaja em cara pra caralho. Viaja em cara. Um estágio de 50 mil, os caras botarem gente pra caralho. O único que bota gente pra caralho em Guayaquil é o Flamengo. Entendeu? Eu não sei se é essa vantagem, mas que ele vai complicar o jogo, ele vai, cara. O Flamengo tem que tomar cuidado. É um pênalti ridículo do Cuejar no Maracanã naquela final da Sul-Americana. O Cuejar nem encosta. É verdade, eles falam de botar 4 mil aqui e tal. Mas pra Comebol seria muito mais vantajoso que o Flamengo chegasse. O que eu falo é a questão deles serem os últimos argentinos e eles não quererem sempre... Ó, terceira final seguida, final brasileira. E lembrando que 2019 Flamengo campeão contra um argentino, mas também teve brasileiro na final. Sempre tem brasileiro na final ou é final brasileira. Então eles ficam, né, incomodados. Os argentinos ficam incomodados. E essa escolha de árbitro deixa a gente, né, com a pulga atrás da orelha. E é o que o Deco falou, sorte que é o primeiro jogo, mas que o Flamengo seria muito mais rentável, né? Muito mais rentável, né, Zouca? Numa final do que o próprio Vélez. Tenho certeza que a torcida do Flamengo iria em peso, né, pra Guayaquil. Passar pra vocês então aqui as notícias que a gente separou aqui pra agora de tarde, né? Essa daí pra mim foi a preocupação maior. A gente tem aí o Flamengo encerrando a preparação pro jogo contra o Botafogo, né? Que vai ser no Engenhão, né? Jogo que acontece no Engenhão nesse domingo. Flamengo encerrando aí a preparação. E hoje é véspera, né, de Flamengo e Botafogo. E o Globo Esporte entrevistou o Souza, Caveirão, e ele falou, né, sobre essa rivalidade e tal. Falou sobre o chororô que ele fez lá, o chororô, né, zoando o Botafogo naquele clássico. E ele fala o seguinte, eles não tinham razão em reclamar da arbitragem. O jogo acabou e eu fui pro restaurante com a família e amigos. A televisão estava passando a entrevista deles. Foi muito engraçado. Eles falaram, choraram e reclamaram. A gente tinha um jogo na próxima semana e na minha cabeça eu tinha que fazer uma coisa diferente se eu fizesse o gol nesse jogo. Eu fiquei pensando em alguma coisa pra fazer. Não falei com ninguém, mas foi tudo muito rápido. Segunda concentramos, quarta foi o jogo no Maracanã contra o Cienciano do Peru pela Libertadores. Eu fiz o gol e o chororô. Muito bom, Botafogo e seu chororô. Aquilo foi fantástico. 14 anos se passaram e além das arquibancadas, outros jogadores deram continuidade à rivalidade com os gestos no gramado. Teve o Vinícius Júnior, Gabigol também fez. Ele fala o seguinte, estou há 5 anos sem jogar futebol e hoje em dia que eu tenho a noção do que aquele gesto representou. Marcou e vai ficar eternizado. Eu fico feliz. Fico feliz em ver os jogadores que vestem a camisa do Flamengo fazendo gol contra o Botafogo e fazendo chororô. Eu fico feliz. Meu filho me liga e sempre fala, é muito maneiro. Eu acho que o futebol ficou um pouco chato. Estão criando muitas limitações dentro do campo. O jogador hoje não pode mais tirar a camisa, não pode mais comemorar com a torcida, não pode mais fazer gesto porque falam que está incentivando a violência. Não pode fazer mais nada e tudo querem punir. Certíssimo, cara. Está um mimimi danado. O futebol raiz, infelizmente, vai morrendo. Ele fala que amanhã vai ser 2x0 para o Flamengo, um do Marinho e um do Cebolinha. Se eles fizerem o chororô, eu vou ficar agradecido. Pode deixar que eu vou dar esse recado para eles aí. Pelo menos um dos dois eu falo. Um dos dois eu falo. Vou mandar essa matéria para um dos dois. Naquela época tinha uma rivalidade muito grande. O time do Botafogo era um time de muita qualidade. O nosso também. Estávamos sempre nas finais. Mas, se eu não me engano, chegamos em três finais de Carioca e o Flamengo ganhou os três títulos em cima do Botafogo. Verdade. Foi criando uma rivalidade muito grande. Aí rolou o lance do chororô e ficou marcado. Eles não conseguiram ganhar da gente. Não ganhava, né? O Botafogo não ganha. O Flamengo tem, no cruzamento, no confronto direto, o Flamengo tem muito mais vitória e título do que o Botafogo. Mas eu acho que os anos passam e vão mudando a rivalidade. Na minha época era o Botafogo. A gente sempre ganhava. Nos últimos anos tem sido o Flamengo e o Fluminense. O Fluminense vem incomodando a gente. O Flamengo ganhou duas das três últimas finais. O Flamengo ganhou duas e eles ganharam uma, né? Eu já falei com meus amigos que não vejo a hora de pegar o Fluminense em uma final. Eu quero ir torcendo. Na final da Copa do Brasil, estou torcendo para ser Flamengo e Fluminense. Eu falei também já isso, que seria interessante ser Flamengo e Fluminense. Até porque quem tem que ter a revanche é o Flamengo, que foi o último que perdeu agora. O Flamengo é que tem a chance da revanche. No caso do Corinthians, o Corinthians é que vem pela revanche por causa da eliminação na Libertadores. Ele elogiou o Obina, Léo Moura, Juan, Toró, Diego, Ibsen. Rapaziada era boa, o dia a dia era bom, né? Um cara que eu gosto de ver quando faz gol que criou um gesto só dele é o Pedro, né? Ele elogiou o Pedro aí. Sempre mantém aquela comemoração. Acho muito legal. Então, muito legal a entrevista aí do Globo Esporte com o Souza Caveirão. Dá o crédito aqui do jornalista que entrevistou. Foi o Fábio Jupa, Ivan Raup e Letícia Marques, tá? Foram os três que fizeram aí a entrevista. O Fábio Jupa, para quem não sabe, ele trabalhou comigo no IG, cara. Lá atrás, no ano 2000, trabalhei com o Fábio Jupa, que hoje está no Globo. É repórter também lá na Globo. Trabalhei muito tempo atrás com o Fábio Jupa. E o jornalista italiano, o Antonio Vitiello, falou que o Milan vê o João Gomes aí como um possível reforço. Deve, então, fazer uma proposta aí pelo jogador. Vão entrar em contato com o empresário do João Gomes, né? O Carlos Leite. Vão entrar em contato com o staff do jogador para fazer uma proposta, então, pelo João Gomes. O Milan, que já contratou alguns jogadores do Flamengo nos últimos anos. O Milan é uma equipe, uma das maiores da Europa. E está de olho aí, então, no volante João Gomes. O Flamengo vai ser muito difícil o Flamengo segurar o João e o Vitor Hugo, né? Os dois estão atraindo os olhares aí. O Vitor Hugo também atraindo os olhares do Lyon, de outras equipes, né? Tem muitos times aí. West Ham, Newcastle. Agora também o Milan querendo o futebol dos volantes do Flamengo. E o Flamengo revelando esses jogadores e com muita dificuldade aí para segurar, né? A gente sabe também que o Manchester United, o Atlético de Madrid, o Real Madrid, o Lyon, todos esses têm interesse no João Gomes e alguns desses até no Vitor Hugo também, em terem um dos dois jogadores do Flamengo. O Flamengo hoje se tornou uma realidade quando se trata de venda de jogador para o futebol europeu. Eles sabem, contratou do Flamengo, dá certo. A maioria contratou, dá certo. O Reinier Jesus, por exemplo, que está ali ainda para vingar, mas sabem que vai dar certo. O Paquetá, o Vini Júnior, contratou jogador, cria da base do Flamengo, dá certo. Antes falavam aquelas besteiras, né? De Neguebinha Júnior e tal. E se ferraram, fez gol em final de Champions League. Então o Flamengo tem hoje esse nome como clube formador e que vale a pena pagar caro por seus jogadores. E aí, olha só, também passar para vocês que eu separei aqui uma situação, uma matéria que saiu aqui sobre o Brasileirão, né? Que o Flamengo, cara, matéria do lance. Flamengo aposta em tabela mais acessível para encostar no Palmeiras. Veja a comparação. Eu estava conversando, eu não vou estragar a surpresa, porque segunda ou terça vai ao ar o meu programa, o Caratapa, que eu participei lá com o Rica Perrone. E ele estava falando que ele acredita no Flamengo campeão, tá? Vocês vão entender por que na entrevista lá. Assiste lá que vocês vão entender. Fica ligado aí no Caratapa, que ele me entrevistou. E, cara, ele acredita no Flamengo campeão brasileiro, tá? E aí o seguinte, a matéria do lance falou o seguinte, a situação do Flamengo no Brasileirão não é fácil com o empate do último domingo. O clube perdeu a chance de encostar no Palmeiras. E agora precisa tirar uma diferença de nove pontos nas quinze rodadas finais, se quiser ser campeão diante desse cenário em um fator pés a favor. O Flamengo tem uma tabela mais acessível em comparação ao Palmeiras, tá? O Flamengo fará oito partidas como mandante e sete como visitante. O Palmeiras, ao contrário, tem sete duelos no Allianz e oito longe de São Paulo. Mais do que essa simples vantagem, o grau de dificuldade das partidas fora de casa é o fator que alimenta a esperança do Flamengo em ver o rival perdendo pontos até o fim da competição. O Palmeiras terá adversários mais fortes pela frente quando atuar como visitante. O time de Abel Ferreira tem viagens marcadas nesse segundo turno para encarar. Fluminense agora, Botafogo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Internacional, por exemplo. Tem ainda Cuiabá, tá? Tem o Cuiabá brigando aí para não cair. O meu amigo Valdívia, né? Vai estar doido para tirar ponto deles. Então são cinco duelos aí que o time paulista pode tropeçar. Acredito no Cuiabá também. Colocaria seis, tá? O Palmeiras terá ainda clássicos contra São Paulo e Santos, tá? Que podem representar perda de pontos. A tabela do Flamengo é mais tranquila. Os duelos mais difíceis serão no Maracanã, onde o Flamengo tem um bom aproveitamento, tá? O Flamengo tem um aproveitamento altíssimo no Maracanã, tá? Então os confrontos mais difíceis são em casa. Então fora de casa o Flamengo terá, em sua maioria, jogos contra times da parte de baixo da tabela, como Goiás, Fortaleza, Cuiabá, América Mineiro, Curitiba e Juventude. A exceção é o clássico com o Botafogo agora, nesse domingo, no Engenhão, tá? Então, para vocês terem uma ideia, os jogos em casa do Flamengo. Ceará, Red Bull Bragantino Internacional, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians e Havaí. Os jogos fora a gente já falou para vocês. Vou repetir aqui. Botafogo, Goiás, Fortaleza, Cuiabá, América Mineiro, Curitiba e Juventude. O Flamengo tem condição de ganhar todos esses jogos. Todos esses jogos. Se jogar o que está jogando, ganha todos esses jogos. O Palmeiras enfrenta Fluminense fora de casa, Juventude em casa. Santos em casa, Atlético Mineiro fora. Botafogo fora. Curitiba em casa, Atlético Goianiense fora. São Paulo em casa, Havaí em casa, Atlético Paranaense fora. Olha só, Fortaleza em casa, Cuiabá fora. Atlético, América Mineiro em casa e Internacional fora. A tabela do Palmeiras tem aí uns 5 ou 6 jogos aí complicados. Então, eu concordo. Se é possível, pois é, é possível o Flamengo ser campeão. Vamos acreditar e a torcida está acreditando. Esgotou já o jogo contra o Ceará. Final de semana que vem. O Flamengo já está esgotando tudo. Tem os jogos semifinal de Libertadores e Copa do Brasil já tudo esgotado. Tem 3 jogos na sequência esgotados já. O Flamengo batendo todos os recordes. Líder de audiência. Líder também de venda de ingressos. O Flamengo liderando tudo. O Malvadão voltou. Converter isso em título agora. Não adianta ser Malvadão e não ganhar título. Vamos converter isso em título e o Dorival conseguir realizar aí tudo o que ele deseja conseguir aí também bater suas metas pessoais. Então, seguinte. Convido você agora a acompanhar o vídeo da manhã do canal Paparazzo Rubro Negro 2. E daqui a pouquinho a Isa está subindo um vídeo novo no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Onde ela vai falar sobre algumas aspas aí. Algumas novidades do Dorival. O Dorival falou. Vai trazer informações para amanhã. O Dorival falando aí também sobre o Flamengo atual. Sobre algumas situações que você ainda não sabe. Exclusivas que ela vai estar trazendo aí daqui a pouquinho para você no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Então, fica ligado. Conto com a sua audiência lá também. Tamo junto. Um grande abraço. Saudações Rubro Negroes. Isso aqui é Flamengo. Ah, e convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube. Eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho. Acionar a notificação do sininho. Deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando que você tem 5% de desconto. Falando que vem indicado pelo Paparazzo nas lojas do Flamengo em João Pessoa. Vem indicado pelo Paparazzo nas lojas de João Pessoa. Tem desconto. Você que está em São Paulo. Na loja lá do Shopping Center 3 na Avenida Paulista. Você tem também personalização grátis vindo pelo Paparazzo. E na nação rubro-negra dos Estados Unidos em Orlando. Na International Drive. No Mall do Banco do Brasil Américas ali. Você tem desconto também no Paparazzo. Avisando que veio pelo Paparazzo. Tem desconto na loja do Flamengo em Orlando. Tá certo? E claro, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA nas lojas do Mengão online. Loja.flamengo.com.br Espaço.rubro-negro.com.br Um grande abraço. Saudações Rubro-negras. De novo. Isso aqui é Flamengo. Valeu!